... do Estádio Dela Cerâmica. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. La Liga Santander tem mais uma disputa importante por três pontos. Vamos nessa! É Vila Real e Osasuna! As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo. Tomara que correspondam em campo. Aqui está o árbitro, já tem bola rolando aqui no Estádio Dela Cerâmica. Vamos nessa! Disputa na força, no corpo. Limpo, chega bem e retoma. Atenção, pode vir o perigo no ataque. Pode vir, bola para a área. Direto para o gol! Pega a Senro! Escanteio, está na área. Afasta mal, tem jogo ainda. Nascimento. Bulaia de ar. Lo Celso! Foi por um detalhe, um impedimento marcado, ajustado, ajustado. É para mostrar para a galera, essa massa aí, por que que eles têm o melhor ataque da competição, Caio. E claro que esse estilo ofensivo, de tantos gols marcados, empolga o torcedor. A festa aqui pode ser muito grande hoje, se o desempenho no ataque for o mesmo. Pode cruzar na área. Afasta mal o cruzamento, tem ataque ainda. Nascimento. Desce para o ataque. Desce para o ataque, ganha a campo. Antecipe, corta na área. Ignora a marcação, domina, fica com ela. Boa bola por cima. Cabe o levantamento. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Para fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou Bebeto, Caio. Vilani, o gol não saiu, mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. Daniel Parejo. Lo Celso. Danjuma. Lo Celso. Desce o time, carrega no ataque. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Vem com a bola no pé. Foi bem. Para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Acelera. Ninguém para. Segue no ataque. Mergulha. Para tirar a bola no exato momento, Caio. Foi um bote ágil e de muita precisão. Pode fazer para desempatar. Defendeu o goleiro. Se estica todo, impede o gol. Bate e manda para a área. A defesa se estica todo o goleirão para salvar. Bateu o escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. E é para passar na frente. Gol! Eles não aguentaram a pressão, Caio. A bola entrou. Enfim, foi vazada a defesa. Um gol que premia o time que está buscando mais o ataque. Ou muda essa retranca, ou vai tomar mais. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles. Vila, Nê? Eu confirmo. Placar 1 a 0. Atenção, tem gol no jogo do Barça. Quero ouvir. Então, Vilani, foi o primeiro gol do Barcelona. Agora está 1 a 0 no placar, com 19 minutos de partida. Boa, moleque. Valeu. Nascimento. Enfiada perigosa. Quero ver. Errou. Cara a cara. Bizonhamente, Caioba. Bateu colocado. Até acho que a jogada era essa mesmo. Mas a bola saiu toda torta. Tira a bola na dividida. Acompanha. Faz o corte. Losselso. Losselso. Recebe Losselso. Para fazer. Gol. Adivinha. O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Porta a bola ali. Olha que bola enfiada. A bola fica fácil. Rubem Garcia. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Estádio de la Cerâmica. Conta para a gente. Conta. Explica aí, Caioba. É uma homenagem à indústria da cerâmica da cidade de Vila Real. Até 2017, o nome do... Para fazer. Gol. 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 Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. E aí ele pegou no ar, sem deixar ela cair, para acertar um belo voleio com a chapa do pé. Gol. Está ficando feio. 3 a 0. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Mandou. Na boca do gol. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Gol. Gol. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Enfia a bola para correr. Boa chance para o gol. Pegou mal na bola. Não foi desta vez de novo, Caio. Está com confiança, né? Já fez dois hoje. Joga simples e tira dali. Entra bem. Desarma. Deu boa bola, 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 bola. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Recuperaram a bola. Conduz na moral para o ataque. Pode levantar da área. Sem esforço. Caio no colo dele. Agarra firme a bola do cruzamento. Raul Albiol. Nascimento. Salta por cima do carrinho. Evita o choque. O corte é bom. Retoma. Na trave. Está em jogo. O goleirão deu muita sorte agora, Vilani. Foi por pouco que a bola não entrou depois de tocar na trave. Liso passou rápido. O goleiro só acompanha. A bola vai embora. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Toque errado. Entrega para a zaga. Conduz a bola para o ataque. Rubem Garcia. De opção. No biolo. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Nascimento. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Afasta mal. Tem jogo ainda. Olha. Olha a chance. Pega o goleiro. Boa defesa. Temos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Lo Celso. Bola cruzada para a área. Mas o goleiro sai para decidir. Pegue e não larga. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O terceiro. Dele de novo. Dá música do Fantástico para ele. Sai o gol do hat-trick. Caio Ribeiro. Que dia inspirado para ele. É o terceiro no jogo. Inspiradíssimo. O vilane está sobrando hoje em campo. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. Final do primeiro tempo. Goleada histórica à vista. 4 a 0. Fora o chocolate. Direto para o gol. Pega a senro. Pode fazer para desempatar. Pega a senro. E... A bola volta a rolar no Estádio de la Cerâmica. Começa a segunda etapa. Pode vir o cruzamento. Manda a bola para longe. Pula aí, Ediá. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário. Atenção, teve gol no Santiago Bernabéu. Vilane saiu o primeiro gol do Real Madrid. Agora está 1 a 0 no placar. Ao... 4 minutos do segundo tempo. Valeu pelas informações. Nascimento. Essa é a EA TV, a casa do futebol ao vivo. Com a gente, você vai ver absolutamente tudo do mundo do futebol. Eu espero um jogo movimentado, com bons lances dos dois lados. Vale a pena conferir, Vilane. Sai do ataque. Vem buscar jogo. Olha a batida. Pega o goleiro do mergulho. O técnico resolve mexer no time. Bateu no meio da área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Estupinhan. Daniel Parejo. Daniel Parejo. Danjuma. Alex Berenguer. Golaço. Gol. No meio da rua. Golaço. Utilização precisa, ele sentiu o que dava, estava confiante e arriscou de longe. Dessa distância, eu acho que o goleirão acabou dando mole. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.